Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, saiu mais um hamburgão azul aqui, galera. É 10 minutos pra pegar esse item e depois ele vai ficar 75 Robux. Então, galera, se você não pegar em 10 minutos, você não pega mais, beleza? Só pagando, beleza? O meu já tá garantido aqui, galera. Vai lá, corre, pega o seu, mas dá o like aí e volta pra comentar se conseguiu, beleza? Já vou soltar aí rapidão. Bora, galera, pega o seu aí e volta aí pra comentar. Valeu, galera. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiosi. Tchau!